Lanches Beira Rio, lanches petiscos e frutos do mar, telefone 3332 2614. A decoração na Praça de Túlio Vargas anuncia que a festa de Natal já está chegando na cidade. No próximo dia 25 será realizado o show de abertura da programação natalina elaborada pela Secretaria de Turismo. A apresentação do coral, que esse ano contará com 700 vozes e será feita na escadaria da Igreja Matriz, será transmitida ao vivo pela TV Gaspar na noite do próximo domingo. Um grande público é esperado no domingo e para isso o trânsito da cidade sofrerá modificações. A partir das quatro e meia da tarde, a passagem na rua Coronel Aristiliano Ramos será interrompida a partir da Praça de Túlio Vargas. E às sete e meia da noite, o morro da igreja também será fechado. Segundo o secretário de Turismo, Dario Bornhausen, a expectativa para o evento é grande. Porque a gente sabe que o final do ano, o Natal, é uma época muito especial e as pessoas gostam de participar dos eventos que acontecem. A programação de Natal seguirá até o dia 24 de dezembro, com vários eventos culturais e a chegada do Papai Noel na Praça Encantada. Nesse mesmo local, de 7 a 24 de dezembro, o Papai Noel atenderá as crianças em dias e horários alternados. Já o trenó do Papai Noel vai passar por todos os bairros do município, seguindo uma programação que começa no dia 7 e vai até o dia 19 de dezembro, saindo sempre do centro às seis e meia da tarde. Ainda faz parte da programação a realização de concertos, recital, o tradicional Festival de Terno de Reis, Bazar de Natal e o Papai Noel do Lions Club, além de apresentações de dança. E teremos a chegada do Papai Noel no dia 6, que é tradicional aqui no nosso município, mas esse ano de uma forma diferente, num trenó todo novo, que as pessoas vão poder ver que realmente o Papai Noel está chegando de forma mais especial aqui no nosso município. Então, convidamos a todos para esse dia, que é o dia 6 de dezembro, o de edição Nicolau, para a chegada do Papai Noel na Praça.